Quanta agitação e impaciência! A impaciência e a agitação é uma característica de muitos, não é assim? Mas quando nós nos debruçamos na Palavra de Deus para ler e meditar, claramente nós encontramos paz. Claramente nós compreendemos que o esperar do Senhor é o melhor. Eu sou o pastor Sebastião Lima e o objetivo, a proposta desse vídeo é levar você a um entendimento de que o esperar, o tempo de Deus para você agir, às vezes é a coisa certa a fazer. Você está dando a Deus a oportunidade de fazer, de agir e Deus pode fazer aquilo que você não pode fazer. Deus, Ele pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Portanto, a Palavra diz, esperei com paciência do Senhor, Ele ouviu a minha voz. Esperei com paciência do Senhor. É o que está escrito aqui no Salmo 40, versículo 1 ao 3. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre a rocha. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando eu clamei por socorro. Quando eu clamei por socorro. E o versículo 2 está escrito assim. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E o versículo 3 diz assim. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Espere com paciência pelo Senhor e você verá a intervenção de Deus, o milagre de Deus. Há milagres de Deus, a provisão de Deus no esperar, no aguardar o agir do Senhor. Há momentos na sua vida que tudo que você tem que fazer é esperar. Muitas vezes o agir certo na hora errada, de forma errada, é um grande erro que você comete. E muitas vezes é exatamente o contrário, é o não agir que vai resolver muitas coisas. Ou seja, esperar o tempo certo, esperar o momento apropriado para você atuar, para você agir. É a coisa certa a fazer. Isso significa que o esperar é muito mais importante do que o agir em certos momentos e em certas circunstâncias. Quantas e quantas pessoas oram colocando diante do Senhor algum problema, alguma adversidade, algum desafio? Zum! Quantas pessoas que você já ouviu? Quantas pessoas que você conhece, que oram, separam o tempo para orar, colocar diante do Senhor as suas causas, os seus desafios. E após terminar de orar, sai correndo. Liga para um, liga para outro, fala com um, fala com outro. Quer dizer, ela orou e agora ela sai para resolver. Veja, se você orou, entregou nas mãos do Senhor, você precisa esperar. Não é o que está escrito. Esperei com paciência do Senhor, Ele ouviu a minha voz. Como eu já disse, às vezes o esperar é muito mais prudente do que você agir. Espere o tempo certo. Espere no Senhor, confiadamente. Às vezes se faz a coisa certa, o tempo é grave e aí você estraga tudo. Se você gostou desse vídeo e de alguma forma a palavra de Deus tocou o seu coração, eu quero pedir um favor a você. Deixe esse like aqui, ele é muito importante para tornar o vídeo mais conhecido. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acionando esse sininho, assim, todas as vezes que um novo vídeo surge para o canal, você receberá a notificação. Não se esqueça que o Senhor Deus e Pai te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. Não se esqueça, nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.